Vejam só estas flores que brilham o sol Quando abordas elas dizem que bom dia Vamos todos saltar e cantar esta canção Somos as crianças desta bela terra Damos as mãos e vamos juntos criar Um país de maravilhas e felicidade Este belo planeta do grande universo Somos as crianças desta bela terra Juntos criamos com muito rigor Uma cidade de maravilhas, fantasia e amor E vamos viver sem nunca esquecer esta ilusão